Você sabe o que significa incoerência? É quando o sujeito, em nome da família e da pátria, luta contra uma reforma tributária que quer isentar os alimentos da cesta básica, ou seja, baratear a comida para os mais pobres e necessitados. Que família e que pátria é essa que luta contra os pobres? Isso é incoerência.